A ansiedade é o mal do século XXI, o quebra-cabeça do momento. Se de fato está passando por crise de ansiedade, eu indico a você a prática do Dan Tai Chi. Benefícios da prática do Tai Chi Auxilia na melhora de equilíbrio Fortalecimento muscular e flexibilidade Melhora a concentração Proporciona mais disposição e equilíbrio Combate a ansiedade e o estresse Estimula o sistema nervoso e imunológico Pai Chi é meditação em movimento Nos auxilia no fortalecimento do físico, mental e espiritual Equilibrando a nossa energia através dos meridianos yin e yang, céu e terra A prática diária nos leva a alcançar uma longevidade O tal da vida Aplausos 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 Aplausos